Presa desde 2015 em Israel, a palestina Isha Jabis foi libertada na noite de sábado. Ela fazia parte do grupo de 39 prisioneiros palestinos, todos mulheres e menores de 19 anos, soltos dentro do acordo alcançado por detentos em troca de reféns israelenses, capturados pelo Hamas em 7 de outubro. A mulher foi recebida de braços abertos pela família, em Jerusalém Oriental, anexada por Israel. Eu tenho vergonha de abraçá-lo, porque ele se tornou um homem. Quando ele me diz mamãe, eu tenho de volta como uma criança pequena aos meus olhos. Jabis foi condenada a 11 anos de prisão por detonar um recipiente de gás que carregava no porta-malas de seu veículo durante uma blitz em 2015 e feriu um policial. A sua foto com dedos atrofiados e rosto parcialmente queimado em um tribunal israelense é frequentemente usada para mostrar o sofrimento dos prisioneiros palestinos. Na Cisjordânia ocupada, os libertos foram recebidos com festa e cantoria. Na cidade de Belém, Maison Al-Jable, outra palestina trocada por Israel, narrou como vinha sendo a rotina na prisão após o início da guerra contra o Hamas. A administração penitenciária instaurou uma política de fome e sede. A nossa situação não era pior do que a dos prisioneiros de Gaza. Estávamos um pouco melhor e a política deles na prisão era manter o prisioneiro vivo. A água que bebíamos da torneira era branca por causa do alto teor de cloro. No entanto, quando uma das presas adoeceu, os médicos não nos atenderam, mas apenas as enfermeiras, e o tratamento constante delas para nós era beber água. Também havia muita pouca comida para 80 mulheres prisioneiras. Do outro lado da fronteira, em Israel, pai e filha se reencontraram após quase dois meses separados. A irlandesa israelense, de nove anos, foi uma das libertadas pelo Hamas.